Senhoras e senhores, hoje nós temos uma surpresa muito grande aqui no Talento Supremo. Normalmente, eu não divido o meu papel aqui com ninguém. Por quê? Porque eu sou o Talento Supremo, não há nenhum cozinheiro no mundo que se compare à minha pessoa. Mas hoje, a gente vai ter um convidado muito especial. Vejam se não tenho aqui do meu lado... Jeff, o mestre do bolo de cenoura, muito obrigado! É o meu material material! É o meu cake! Senhoras e senhores, se vocês não acompanham Coisa de Nerd, eu não sei por que vocês não fazem isso. Esse senhor que está do meu lado, senhor Jeff, mestre do bolo de cenoura, senhor dos Pokémons, o cara que mais saca no mundo de todas as coisas, tirando cozinhar porque aí é comigo... Você me chamou do mestre do bolo de cenoura, mestre do pokémon? Lord. Lord do pokémon. Oh, isso é muito legal. Isso é legal. Porque em português é uma palavra simples para lord. Eu não posso comer isso. Eu não posso comer isso. Porque nesse momento é uma coisa para marcar a história da nação. Porque nós temos aqui o mestre do bolo de cenoura e o que nós vamos fazer com ele... Um bolo de cenoura. Exatamente, exatamente! Yeah! Yeah! Supreme! Supreme! Talent! Mas a parte mais importante... I'm gonna reveal your secret to them, ok? A parte mais importante que eu só descobri hoje. Senhor Jeff, não é só o mestre pokémon, mas ele é um chefe treinado. Um chefe... a gente tem um chefe de cozinha aqui do lado. Obviamente, ele não é tão bom nisso quanto eu, tá? Eu vou comer todo o chocolate. Vai faltar um pouco para a cobertura, Nilce. O Jeff nunca provou um bolo de cenoura brasileiro do jeito que a gente sabe fazer. E hoje, ele vai provar o bolo de cenoura pela primeira vez. Can I drink this? No, no, we don't want to take you to the hospital today. Nilce, eu não preciso da sua ajuda, porque eu sou o talento supremo, obviamente. Mas você pode me dizer assim como é que faz o bolo de cenoura? Só para você poder participar do vídeo, tá? Porque eu não quero estragar a primeira vez que ele vai comer um bolo de cenoura, sabe? Você precisa de 270 gramas de cenoura. Como é que eu vou fazer isso? Onde está a balança? Eu sou o talento supremo, não sou matemático. We don't need ice cake. Right? No. Supreme talent. Look at this talent! Do you see this talent? Look at this talent. Vamos lá, agora a gente tá limpando a cenoura. Por quê? Você não quer cenoura suja. You don't want a dirty carrot, you want a clean carrot. Clean carrots. Bola de cenoura. How do you say carrot? Cenoura. How do you say lady? Menadas? Senhora. Senhora. Oh, senhora. Ohhhh! Cenouras acabaram. O que que a gente faz agora? Oreos. Do you wanna do the eggs? No, you do the eggs. You're a trained chef! No, no. Wait a sec. Maybe I should do the eggs. No, it's perfect. Come on, ok? Ele faz com a mão! Ele faz com a mão! Ele faz com a mão! Me exibindo! Eu gosto das cores. É tão bonito. Sugar. 200 miligramas. 300 miligramas. 300 miligramas. Ok, vamos lá. Two cups. Two cups de sugar, two cups de flora? Sim. Oh, wow. Oh, ok. Oh, ok. Isso é o que faz esse cake diferente. Eu entendi. Ok. Parece que o Jeff está surpreso com a receita. Definitivamente é diferente do bolo tradicional, ok? É, ele tá falando que é bem diferente do bolo tradicional. Mas o tradicional é o canadense. O nosso é especial. Ok, one? It's a lot of sugar! Eu tenho um pequeno problema aqui. Normalmente, eu não me importo muito assim com o resultado. Porque eu sei que vai ficar bom, tá? Eu sou o talento supremo. Como o Jeff tá aqui e ele vai ter que comer o treco, eu tô tentando fazer direitinho. Eu tô medindo. Se ele não tivesse aqui, eu já tinha jogado esse pacote inteiro aqui de farinha e falado. É isso. A gente bateu a cenoura, o ovo, o óleo e o açúcar. E aqui a gente misturou a farinha com o fermento. A gente vai pegar isso daqui e vai misturar o Jeff. A farinha entrou na garganta dele e tá tossindo, coitado. You're not dying, right? No, no. Ok. I'll be fine, I think. A gente pega isso daqui e a gente joga aqui. Oh, that's the money right there. Oh. Blend while you're... Ok, ok. Blend while you're... Eu deixei de fazer uma coisa aqui pro Jeff participar. Que é, eu tenho que misturar enquanto o treco tá caindo. Ele é de fato o senhor do bolo de cenoura. Ele é o senhor do bolo... Ele nunca comeu bolo de cenoura, ele sabe como é que faz. O cara nasceu com a receita no sangue, velho. Do you feel it? Do you feel it? Cê tá sentindo? Cê tá sentindo? Cê tá sentindo, velho. Cê tá sentindo, velho. Cê tá sentindo, velho. Do you know, do you know what I just said? No clue. You said, ladies, did you like it? Oh, ok. Wow. Awww. Is it good? More, 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 fast! Ok, now you do. Pretty good, it's pretty even. I was just messing with you, you were doing a great job. Aham, esse Jeff é um... é um... é um fanfa... é um chisteiro. Um fanfarrão. 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 Fanfarrão! Aí o que que a gente faz agora? A gente vai pegar a forma que já foi untada, tá? A gente age aqui, as coisas já estão prontas. Temos aqui o famoso... Bolo da Spera. Nooo, e as meninas piram! As meninas piram. O bolo tá assando, a gente tá só esperando pra chegar a hora, mas agora tem que fazer a cobertura. A gente trouxe essas coisas aqui que o Jeff pegou no supermercado, porque é ele que vai fazer a cobertura. A gente não vai fazer a cobertura tradicional brasileira, essa é a cobertura à la Jeff. Que que é isso? Isso não tem no Brasil. Lactose Free Cream. É um... é um leite super bom. Eu acho que não tem no Brasil, aqui eles chamam de creme, é um leite grosso, o pessoal toma com café aqui. Você quiser colocar no micro-ondas? A Nilce tá perguntando se o Jeff não quer colocar aquilo ali no micro-ondas. O cara é um chefe treinado. Deixa eu te falar uma coisa sobre esse pessoal de cozinha, eles são muito orgulhosos. Não é considerado uma coisa muito cozinheira você colocar as coisas no micro-ondas. Então ele não vai colocar, tá? Ele vai ficar ali mexendo aquele trequinho por 30 horas. Ele disse que você usar micro-ondas depois de ter um treinamento de chefe é igual você ir pra Hogwarts. É do Harry Potter, tá? E sair de lá fazendo truque de cartas, tá? Meninos do Brasil, o Jeff está se mostrando um partidão, viu? Exatamente, laser, Brasil. O cara cozinha, velho. O cara joga Pokémon e cozinha bem. As minas piram? Sim, totalmente. Como dizer? Você pode colocar o pão. Pó, pó, pó. Pó, pó, pó. Pó, pó, pó. Ensinando português. Pó, pó, pó. Você quer fazer as honras? Não, você vai fazer as honras. Eu vou fazer as honras. Ele quer que eu faça as honras de colocar... ...de colocar a cobertura no bolo, tá? Tem que ser gentil, com cuidado. Oh, meu Deus. Parece que o senhor teve sucesso, Leandro. Parece. Eu sempre tenho sucesso. Você primeiro. Oh, meu Deus. Obrigado. Chegou a hora. Um mestre do bolo de cenoura vai comer um bolo de cenoura. Outro para Thumbnail. Faz uma cara boa de mestre. Bola para Thumbnail. Para Thumbnail. Eu acho que ele gosta. Volta aqui! Obrigado por ter assistido. Obrigado por ter assistido. Exatamente isso que ele disse. Não se esqueça de deixar. Show like. Show se inscreva. No canal. No canal. Se você não tiver inscrito ainda. Yeah, like, favor, and subscribe, man. Só. Eu sei cozinhar. Sou partidão. Cozinha. Eu sei cozinhar. Oh, another one. Sou partidão. Eu sei cozinhar. Sou partidão. 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 Oh, meu. É uma boa. É uma boa. É uma boa. É uma boa. Obrigada por ter assistido.